Na última prova de resistência do BBB21, Camila foi a primeira a desistir da prova, que definiu o primeiro finalista do programa. Vulnerável e com maior tendência a desistir, a sister desabafou que tem labirintite e chorou no meio da prova. Além disso, ela parecia estar passando muito mal e depois de uma hora de prova, Camila desistiu por não estar nada bem. Com isso, a sister virou a primeira emparenada da semana. A segunda a desistir foi Juliette. A sister aguentou firme até de manhã, mas não teve jeito e ela precisou desistir. Ela se emocionou muito e pediu desculpas para a mãe na saída da prova. E na decisão entre Fiuk e Gil, Fiuk acabou se mostrando mais resiliente da última prova da temporada e aguentou até Gil desistir. Ai, eu vou parar. Já levantei a mão. Ai, eu nunca vou desistir. Ai, meu Deus. Tem certeza, Gil? Tenho, tenho certeza, sim. Fiuk ganhou a última prova do BBB21 e agora está tranquilo na final, enquanto que Camila, Gilberto e Juliette disputam o último paredão da temporada. E agora está tranquilo na temporada.